Mas calma aí, primeiro vamos olhar aqui por fora, irmã. Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás da escola, porque... Ela falou que viu uma sombra quando ela saiu aqui da escola, vindo da janela, mas... Olha aqui, vem aqui atrás. Não tem nada aqui. Será que aqui no lago tem, irmã? Não sei. Nossa, isso é muito estranho. Essa escola é perto de um lago. Será que saiu um bicho daqui do lago, irmã? Será que saiu um bicho? Não, irmã, sai do lago, irmã! Meu Deus, irmã! Você está puta! Você pulou esse lago, você está doida, irmã! Meu Deus, eu caio no lago também! A gente tem que ir dentro da escola. A Juju falou pra mim que foi dentro da escola. Eu estou aqui investigando atrás, porque, olha só, essa ponte aqui sempre me deu um pouco de vida. Essa ponte aqui parece a ponte do Scooby-Doo. Do Scooby-Doo, mas olha só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Irmã, vem aqui, entra na escola. Não, vem dentro da escola. Ainda tem um pouco de jeito de ir. Irmã, ainda tem algumas pessoas aqui, mas olha só. A sala da diretora, eu acho que ainda não tem ninguém. Vem aqui, vamos ver, porque eu acho que, olha, vem devagarinho, devagarinho, vem devagarinho. É, não tem ninguém. Então, irmã, vamos investigar aqui pra ver. Você ouviu esse barulho?